Bom, o Pronatec é um bom mundo, né? Hoje a gente trabalha aqui na Operação Hidrológica de Giraldo. O intuito de hoje é conhecer ela, ver com que está as ideias dela, conversar com alguém, né? Ela lembrou do Pronatec, lembrou do projeto do governo que eu participei. Foi muito legal esse contato, sim, pra gente saber que a gente não... Todas as pessoas de todos os níveis estão ligadas com a gente, de qualquer forma, em qualquer parte do Brasil, desde que a gente esteja ajudando o Tonatec.